Bem-vindos ao canal Local Smart Tech e hoje vamos fazer um unboxing bem rápido de alguns acessórios que chegou aqui para meu futuro DJI Mini SE. Esses acessórios galera servem para todos os minis aí da DJI. Mavic Mini, o DJI Mini SE, o DJI Mini 2. Então todos esses minis aí que usam o mesmo corpo, esses acessórios servem. Comprei alguns acessórios e o drone ainda não chegou, mas alguns acessórios já chegaram. Aí muita gente vai... Vou abrir o pacote para mostrar os acessórios, claro, mas assim galera, vou explicar mais ou menos para que que serve, para qual utilidade cada acessório serve. Você não precisa usar todos os acessórios juntos, né? Os acessórios são para ocasiões, embora o drone suporte o peso de todos esses acessórios, tá? Porque são acessórios feitos, né? Para esse drone, para esse mini drone. Então é um peso que pelo fabricante ele suporta. Claro sim, eu não vou usar todos os acessórios de uma vez só, tá? Tem mais alguns para chegar. Então são acessórios que ao meu pensamento, assim, para o meu uso, vão ser para cada tipo de ocasião eu ter, vamos colocar dessa forma, a ferramenta certa para estar utilizando naquele momento. Então hoje eu vou fazer um box, vou ter minhas primeiras impressões aqui. Como o drone não chegou ainda, vou mostrar os acessórios para vocês e futuramente aí quando o drone chegar. Vou mostrar no drone, tá? Bom, vamos abrir esse pacote. Bom, galera, aqui é assim, né? Eu já comprei o kit, tá? Então ele já veio, tinha algumas opções de kit lá. Então eu já comprei o kit que vem todos esses acessórios juntos. Por que que eu comprei o kit? Porque em questões de valores compensava mais comprar o kit do que só o que eu ia precisar, entendeu? Exemplo, veio esse jogo de hélice. Eu, como eu comprei o DJI Mini SE, o Combo Fly, né? Ele já vem com hélice reserva, ela já vem com bastante. Então, na realidade, eu não precisava muito dessas hélice. Mas assim, somando os valores, compensava comprar o kit mais completo, porque praticamente, né? Se eu comprasse separado, o valor ia ficar até maior do que se comprar o kit completo. Então, compensa porque vem umas hélice, talvez não use toda essa quantidade, mas você pode usar para fazer algum jogo, alguma troca, tá? Mas, enfim, não era uma necessidade as hélices, mas vinha com o kit mais completo. Então, aqui tem hélices, vem com parafusos e chaves reserva. É bastante útil, né? Não sei se eu vou usar tanta hélice assim, quebrar tanta hélice, mas eu posso fazer alguma troca, algum jogo com essas hélices, porque no Combo já vem bastante. Então, vem aqui, ó, bastante parafuso, uma chave e os jogos completos aqui, ó. Vou tirar uma para vocês verem. Com a abinha, com esse risquinho vermelho. E essa daqui, se eu não me engano, ela vem com dois riscos, né? Que é para mostrar aí as posições. Então, é isso, galera. Primeira caixinha veio isso. Bem legal. Como eu disse, compensa por valores comprar o Combo completo, tá? Eu não vou passar valores aqui, porque cada local que vocês procurarem aí tem valores diferentes, né? Então, não vou passar valores aqui, tá? Mas, enfim, para mim compensou comprar isso daqui. Galera, todo mundo sabe aí que é local e comercializa drone e vários produtos, tá? Mas esse Mini SE que está chegando aqui, eu comprei para mim mesmo, tá? Então, eu tenho o F11 já, que é meu uso, para meu uso pessoal. E comprei um Mini SE para mim também, porque eu quero ter um drone aí de grande porte, né? De um porte médio para grande. Um porte médio, né? Porque grande eu acho que já seria os Phantom da vida aí, né? Que é um drone mais pesado, acima de 500 gramas. E comprei um Mini para fazer outros tipos de trabalhos aí também. O Mini é bem legal. Muita gente vai falar que não dá para trabalhar com o Mini SE, mas dá sim, galera. Só não dá para trabalhar para as pessoas que compram drone de 14, 15 mil reais, né? Compram os drones mais caros aí. E é claro que se você perguntar para uma pessoa dessa, ela vai falar que não tem como você trabalhar com um drone. Um exemplo, né? Um Mini SE, um Mini 2. Mas dá sim, galera. Dá sim. Depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. O meu, assim, não comprei tanto pensando em trabalhos, tá, galera? Mas eu comprei mais em questões de ambiente de voo, local. Eu uso ou o F11 ou o Mini. Aqui, galera, a gente tem aquele trem de pouso, né? Esse trem de pouso, na minha opinião, para quem seria? Dependendo do local que você vai fazer a sua decolagem. Às vezes você vai decolar, está em um ambiente, está fazendo um voo exploratório aí. Só tem um local lá para decolar, sei lá, com uma grama alta, um pouco molhada. Às vezes você está num horário de manhã, vai decolar numa grama aí, está com aquele orvalho. Você não quer molhar a parte de baixo do seu drone, essas coisas. Ou um solo, você vai, sei lá, um dia aí de chuva e sol. Deu aquela chuva, o solo está com aquela fina camada de água, o local que você vai decolar, né? Você pode usar isso em várias ocasiões. Isso vai muito da ocasião, tá, galera? Você não precisa usar o tempo todo todos os acessórios. Eu, como eu gosto dessas coisas de acessórios, eu gosto de ter tudo para quê? Para, em ocasiões, dependendo da ocasião, a gente usar. Então, esse daqui, como já vinha no kit, tá? Esse também era um que eu não, assim, não estava, não tinha tanta, tanta necessidade. Mas aí eu comecei a pensar aqui, vai ter bastante utilidade sim, tá? Esse, esse trem de pouso, né? Vamos dizer assim. Lembrando, né, galera? Serve para o Mini SE, Mini 2, o Mavic Mini. Na realidade, aqui, ó, galera, o que eu mais me interessei em comprar são esses dois aqui. Mas, como eu disse, né? Os valores compensavam comprar tudo, né? Que esse daqui, para mim, é bastante importante, que é para proteção, né? Eu gosto de tudo que é para proteção. Esse daqui é para proteção das hélices, né? Então, a gente vai encaixar. Quando o drone chegar, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui fica na parte de baixo, com as hélices de baixo, né? E aqui você prende aqui. E as hélices de cima vão encaixadinhas aqui. Então, isso é para proteção. Vou mostrar aqui na caixa. Ó, ele vai ficar basicamente assim, né? Então, esse é o meu interesse, proteção. Mesmo para guardar na bag, fica mais protegido assim. Então, por isso que eu adquiri. Mas, para mim, né? Valeu a pena comprar tudo. E claro que tudo vai ter sua ocasião, né? Talvez nem sempre você vai usar, mas vai ter ocasiões aí que você pode utilizar. E esse daqui é um que eu gostei bem da ideia. Tem gente que acha que esses protetores, né? De hélice só vai servir ali para quem está iniciando, para não bater. Mas eu penso de uma forma bem mais abrangente aí para esses tipos de proteção. Dependendo do local, por exemplo, pessoas que filmam aí casamento, está no meio de bastante pessoas. Um exemplo, né? Estou dando aqui só um exemplo. Está no meio de bastante pessoas e corre o risco, sei lá, de você dar uma atrapalhada lá, colidir com alguém. Está filmando muito próximo. Às vezes a caça acaba se perdendo um pouco aí. E essas hélices aqui vão proteger, né? Ou tanto para bater em uma parede ou em uma pessoa. Se bater em uma pessoa, não vai machucar com as hélices. Se bater em uma parede ou em algum obstáculo, Essa proteção aqui não vai deixar danificar o drone, tá? E ela protege bem a parte de cima. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir a caixa. Protege bem, tá? As hélices e o drone. Então isso, até em uma queda, Você vai correr menos risco de danificar o seu drone, tá? Então isso depende muito da ocasião. Porque eu pesquisei um pouco, não tenho muito conhecimento ainda sobre esse drone que está chegando, tá? É o primeiro DJI aí da local. Possivelmente eu vou trazer mais aí para local também. Esse vai ser para mim. Então assim, eu vi que às vezes, não tenho certeza. Que com o protetor de hélice, o drone identifica e limita a distância. Então isso aqui é mais para voos indoor. Ou voos aí com bastante pessoas próximas, né? Que você vai tanto garantir a segurança do seu drone, Quanto das pessoas ali presentes. Então ele vai aqui, colocar o bracinho do drone aqui, ó. Aí você fecha essa presilha. A hélice fica aqui dentro. Ela vai proteger a parte de cima. E vai proteger a parte de baixo. E as laterais, tá? Para que é legal? Às vezes você vai fazer um voo exploratório. E você vai passar perto de árvores, né? Você vai passar em obstáculos. Isso aqui é bastante útil, né? Porque ele protege a parte de cima, caso você vai encostar em alguma coisa. As laterais, né? Se ele bater, se você está sem essa proteção. Se você bateu, pegou as hélices ali, seu drone já vira, já cai. Quem tem drone aí sabe como que é. Já desmantela tudo para o chão. E isso daqui vai fazer com que você tenha uma segurança maior, tá? Então, eu considero bem útil isso daqui, tá bom, galera? É como eu disse, né? Depende muito da ocasião. Então, vai ter ocasiões que você vai usar. Vai ter ocasiões que você não vai utilizar. Vamos ver as peças aqui. Estão todas ok. Aqui é o encaixe delas, tá? É um encaixe bem simples. E ele vai encaixar aí. Ó, tem a marcação dos lados, né? Da hélice. Vamos conferir todos os feixos aqui. Sempre que chega, é bom conferir. É um material bem legal. Tudo que eu peguei aqui, viu, galera? Um materialzinho bacana, tá? São acessórios aí que eu recomendo bastante, tá? Ó, aqui, ó. Esse aqui, ele não tá encaixando. Não tá prendendo muito bem. Mas quando vai colocar o braço aqui dentro, ele vai abrir um pouquinho mais, tá? Esse daqui, a letra B, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque é para o braço... Para os braços de trás, eu acho, né? É um pouquinho diferente. Encaixa aqui. Ó, ele encaixa assim certinho, tá, galera? É uma proteção. Eu vi alguns vídeos. Se eu conseguir colocar na tela aí, eu vou colocar para vocês. De... O drone encostando na parede, o cara fazendo o teste, né? Batendo ele assim numa parede, vem e bate, vem e bate e o drone continua tranquilo, tá? Agora, você imagina. Sem isso daqui, no primeiro impacto ia quebrar as hélices, o drone ia tombar, ia cair. Já ia danificar todo o drone. Então, assim, é muito por ocasião. Como eu disse, você vai fazer um voo indoor, um ambiente fechado. Ou, sei lá, vai gravar um casamento num salão, né? Um salão fechado, mas um salão com bastante espaço, que seria legal fazer uma filmagem de drone. Ou até vai filmar aí um evento, né? E com bastante pessoas. E você quer aproximar o drone, além das imagens aéreas, assim, com bastante altitude. Se você quer fazer voos arrasantes, aproximar, que corre o risco de acontecer alguma coisa, né? Qualquer coisa, qualquer fatalidade, você vai ter isso daqui. Então, proteção nunca é demais, tá? Claro, tem voos que você não vai utilizar isso. Mas vai ter ocasiões que vai ser muito útil. Eu sou uma pessoa que gosta de ter bastante acessório para os drones. E gosta de utilizar, né? Esses acessórios que produzem aí para esses tipos de drone. Vai chegar mais algumas coisas, tá, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês também. E quando chegar o drone, eu vou mostrar com o drone, fazer alguns testes também. Espero que tenham gostado aí dos produtos, né? Gostado aí desse unboxing. E se gostou, galera, já se inscreva no canal, ative o sino de notificações para ficar por dentro aí dos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Fui! Fui!